Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. O Terra de Minas desembarca no Cerro, cidade tão importante para a história do nosso estado. Por aqui, os casarões seculares são preservados. As pessoas daqui são bem solícitas, bem simpáticas, né? Atendem bem a gente. Quando a gente passou, a gente foi muito bem atendido, muito bem recebido pelas pessoas. E o Congado é celebrado em datas especiais. A gente vê que as coisas não vão parar por aqui, que a gente está mantendo a tradição e que isso não vai morrer nunca. O Cerro também é terra do queijo. Iguaria mineira tão premiada mundo afora. Eram mais de 20 produtores, né? Quando a gente foi para o concurso mundial na França. E foi um medo tremendo, porque as malas estavam todas lotadas de queijo, misturadas nos sapatos, no meio das meias, naquela conclusão toda. Eu acho que ia ficar conhecido como o maior tráfico de queijo da história do Brasil. Então eu te convido para seguir com a gente nesta viagem. O programa está começando. Em sede de uma das primeiras comarcas de quando Minas Gerais ainda era uma capitania, Cerro preserva características do período colonial. Foi a primeira cidade a receber o título de Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico, concedido pelo IFAM em 1938. Pelo Cerro, passou grande parte da nossa história. A Estrada Real, o Circuito dos Diamantes e a Trilha dos Tropeiros. E para visitar é fácil. A cidade fica a 291 quilômetros de Belo Horizonte. Esta é a escadaria mais famosa da cidade. Ela dá acesso à igreja de Santa Rita, que fica lá no topo. Os historiadores não sabem o ano que ela foi construída, mas acreditam que isso aconteceu no século XVIII. E bem do alto, da igreja, é possível ver todo o centro histórico do cerro, além das serras que contornam a região. A igreja de Santa Rita é símbolo da cidade e um dos principais pontos de visitação do município. Tem muito passeio interessante para se fazer no cerro. Depois de um passado de mineração, a cidade se especializou em um produto que é sinônimo de mineridade. E para contar essa história que mistura cultura e economia, os comerciantes da região montaram o Salão do Queijo. O projeto ainda não foi concluído, mas algumas peças já estão em exposição. Olha, você já deve ter ido ao mercado, alguém que você conheça, e encontrou aquele queijo do cerro, que tem um sabor, assim, único. Pois é, essa iguaria é de uma região que compreende cerca de 11 cidades. Além do cerro, nós temos outros municípios vizinhos por aqui. O Túlio Madureira é um dos produtores de queijo da região. Já está na quinta geração de produção na família, Túlio, é isso mesmo? É isso aí. Sou quinta geração de produtor da minha família. Uma tradição que vem aí de muitos anos já, né? Tanto para o lado do meu pai, para o lado da minha mãe. Aqui, praticamente, todo cerrando, vem de uma raiz queijira aí. Túlio cuida da queijaria da família há 20 anos. Ele fez o produto rodar o mundo. Levou até prêmio internacional na França. Só que para participar do concurso, foi um sufoco daqueles. Eram mais de 20 produtores, né? Quando a gente foi para o concurso mundial na França. E passamos por duas alfândegas, no caso uma em Portugal, a outra já na França. E foi um medo tremendo, porque as malas estavam todas lotadas de queijo, misturadas em sapato, no meio das meias, naquela confusão toda. Todo mundo morrendo de medo, realmente, e que pudesse pegar. Se pega um, pega a comitiva inteira, porque iam querer virar. Eu acho que ia ficar conhecido como o maior tráfico de queijo da história do Brasil. Mas, graças a Deus, passou tudo bem. Nós voltamos de lá, foi com premiação, não só para o Cerro, mas para todas as outras regiões produtoras. Araxá, Canastra. E foi realmente muito importante para a cadeia leiteira como um todo, principalmente para a cadeia do queijo. E nós estamos na região do Espinhaço, um encontro de dois biomas. E esse que é o segredo do queijo do Cerro? O Cerro está exatamente na vertente entre a Serra, na região da Serra do Espinhaço, que é a única cordilheira brasileira, conhecida como a nossa cordilheira brasileira. Então, a gente está aqui, bem no sopé dela, e logo acima já é o Cerrado. Então, é uma região de transição. Tem produtores aqui na nossa região que praticamente produz no Cerrado, vamos dizer assim, que ele está incluso no bioma Cerrado. faz parte da região nossa do queijo do Cerro. E outros produtores que estão na região que a gente conhece como Zona da Mata, Rio Vermelho, Materlândia, Sabinópolis, Serra Azul, que todas são cidades que estão dentro da micro região do Cerro, que estão dentro da Mata Atlântica. Então, o Cerro, a cidade do Cerro, ela tem uma parte de Cerrado, uma parte de Mata Atlântica. Então, essa riqueza de fatores climáticos aí, com certeza contribui no diferencial do nosso queijo.